Olá galera que não é um beleza quem falou de ano do Futaba de Elite como toda terça-feira para que vocês especial conferência ligue hoje a respeito sobre o apolo uma sol e se você gosta de manhã deixe seu like e compartilhe com seus amigos ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos e bora para o vídeo o apolo lima sol nasceu no dia 14 de abril de 1954 68 anos de história o principal estádio é o tisírio stadium com capacidade total de 13.351 lugares e seu principal rival é o aéu lima sol e sua localização em lima sol no chipre foi em 1953 uma equipe de jovens tiveram um sonho de ter uma associação nacional para o esporte de futebol e no dia 14 de abril de 1954 esse sonho se concretizou e eles criaram um clube do apolo lima sol foram pela organização de uma assembléia geral fundaram com o nome do clube e o clube também possui quatro campeonatos do chipre o último 21 22 9 taças do chipre último 96 97 e três super taças do chipre 06 16 17 então é isso falando um pouquinho a respeito do surgimento do apolo lima sol semana que vem tem mais não sei naquela transmissão deixe seu like compartilhe com seus amigos ativa no sininho de notificação para receber os conteúdos ensinando aqui a transmissão fiquem todos com Deus e fui aqui a transmissão fiquem todos com Deus e foi